Mas o Brasil, há pelo menos 20 anos, experimenta uma realidade de estabilidade democrática e de liberdade. Contudo, muitos dos que aqui se encontram devem se lembrar de dias mais difíceis, em que um ato natural como falar podia desencadear uma reação desproporcional, quando a censura, lamentavelmente, fez parte do nosso cotidiano oficialmente. Para mim, jornalista de profissão, constituinte, depois senador e ministro de Estado das Comunicações, esses conceitos são sagrados. Na verdade, não há como se reconhecer uma democracia sem a liberdade de expressão. É claro que eu não preciso ressaltar esses valores tão caros para uma plateia seleta e conhecedora profunda desse assunto, como essa plateia. Contudo, nunca é demais festejar a liberdade. O direito de livre manifestação do pensamento e das ideias, a livre iniciativa, o direito à propriedade e uma imprensa livre são alguns pilares do chamado Estado democrático de direito. Muito a propósito, cabe lembrar as célebres palavras do juiz Robert Jackson, da Suprema Corte Americana, a respeito da liberdade de pensamento e opinião, juiz de 1941 a 1954. Quem começa a eliminar coercitivamente as discordâncias, disse ele, logo a seguir estará exterminando os que discordam. Importante ressaltar o quão oportuno é esse primeiro Fórum Democracia e Liberdade de Expressão, organizado pelo Instituto Milênio. Isso porque, apesar dos valores seculares, o debate sobre a democracia e a liberdade de expressão continua bastante atual. Todavia, não é apenas o Brasil que discute esses temas. Podemos identificar, em alguns países latino-americanos, por exemplo, questões profundas envolvendo a mídia e a liberdade de expressão. A sociedade interamericana de imprensa nos apresenta relatos e fatos que são preocupantes para o nosso continente e que estão sendo discutidos aqui pelos representantes que participam deste evento. O governo brasileiro tem um compromisso com os valores democráticos. A nossa imprensa, felizmente, goza de uma liberdade plena para informar, opinar, criticar e investigar. Erros e abusos acontecem. Entretanto, temos a clareza de que a melhor forma de evitar os abusos da liberdade de imprensa é, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é com mais liberdade. É muito importante que instrumentos como a autorregulação do setor sejam discutidos de forma madura como uma evolução possível do arranjo midiático. A autorregulação funciona como uma verdadeira prestação de contas de uma atividade com grande relevância e impactos sociais. Se apresenta como uma manifestação ética, ou seja, aquilo que deve ser feito e dos modos como deve ser feito, com vistas a garantir princípios e valores numa perspectiva de prestação de serviço à sociedade. A internet trouxe novas possibilidades e se tornou o maior ambiente de manifestação de opiniões e difusão de ideias. O Brasil tem se destacado nesse cenário através de milhares de blogs e milhares de participantes ativos das redes sociais. A relevância do direito à informação, já reconhecido desde a Carta dos Direitos do Homem de 1948, é bastante contemporânea. A velocidade na circulação sem fronteiras de informações e sua difusão são elementos que promoveram uma atualização nos conceitos tradicionais. A liberdade econômica, a livre iniciativa, a propriedade, passam por uma profunda evolução na economia digital, em que iniciativas são cada vez mais coletivas, colaborativas e o valor dos bens imateriais se intensifica. O Brasil se prepara para a sociedade da informação e do conhecimento. A era digital, no mundo convergente, é uma realidade inconteste. Em um ano de agenda política como 2010, certamente observaremos a grande rede como vetor relevante dentro do processo eleitoral, inclusive do próprio debate. Cada eleição realizada é mais uma conquista da democracia. E conquistas que se consolidam, afastam possibilidades de ameaças a direitos fundamentais. Sem dúvidas, a vigilância para garantir essas prerrogativas da cidadania se expressam através de instituições democráticas fortes e estáveis. Não há democracia sem liberdade. Não há cidadania sem democracia. Não há liberdade sem uma imprensa independente. Os debates que aqui se colocam e que se desenrolarão ao longo do dia são essenciais, atuais e demonstram que a construção de um país verdadeiramente democrático se faz todo dia, através de uma rotina nunca entediante do diálogo franco e aberto. Desejo a todos um bom fórum. Muito obrigado. Obrigado.